Outros processos foram ocorrendo no Brasil durante o século XVII e são sobre esses outros processos que nós iremos comentar a partir de agora. Fala galera, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui. O meu nome é Misael e eu sou professor de História. Vim trazer mais uma aula de História do Brasil, tanto para aqueles que querem se preparar para o Enem, aqueles e aquelas, quanto para aqueles e aquelas que querem se preparar para a vida. Mas se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não ativa o sininho para saber as notificações, não perca tempo, faça isso, vocês não sabem quanto essa iniciativa vai estar me ajudando. Se puder e quiser, me siga também no Instagram, o link para o Instagram se encontra na descrição desse vídeo. Além do mais, gostaria de dizer que esse canal é sustentado graças a uma campanha de financiamento coletivo que nós criamos no site do Apoia-se. Seja o nosso apoiador, seja a nossa apoiadora, financie o nosso site, tendo em vista que sou eu quem faz tudo, sou eu quem gravo, sou eu quem edito, sou eu quem publico os vídeos. Então, faça a sua parte, nos apoie se puder e quiser. Você não sabe quanto vai estar nos ajudando. Lembrando que com R$ 5,00, galera, só com R$ 5,00 mensais, você já tem o seu nome lembrado por nós aqui nos nossos vídeos. Beleza? Então vamos lá, galera. Na aula anterior, a gente falou sobre o início do século XVII no Brasil, que se deu com a questão da acusação que o Diogo Botelho, governador-geral do Brasil, acabou recebendo por corrupção. E, além disso, outros processos acabaram acontecendo, como tentativas de pacificação na região de Palmares e por aí vai. Hoje nós vamos dar a continuidade nas narrativas desses processos que ocorreram no início do século XVII. Em 1608, você teve o território dividido em dois governos gerais. Um ao norte da Bahia, cujo governador-geral era Diogo de Menezes de Sequeira, e outro ao sul do Rio de Janeiro, cujo governador-geral era Francisco de Souza, conhecido também como Marquês de Minas. Lembrando que o Marquês de Minas acabou ocupando o cargo de governador-geral no Rio de Janeiro em 1609. Além disso, galera, vale lembrar que em 1608, Diogo de Menezes chegou a propor o fim da escravidão na Capitania de Pernambuco. Por que ele chegou a propor o fim da escravidão na Capitania de Pernambuco? Porque os palmarinos e as palmarinas, ou seja, as pessoas ligadas ao quilombo dos palmares, estavam resistindo ao poder da coroa. A coroa estava fazendo várias incursões para acabar com o quilombo dos palmares, e toda vez que eles faziam isso, os palmarinos e as palmarinas resistiam. Então, por causa disso, que o Diogo de Menezes propôs uma tentativa de pacificação, uma tentativa de finalizar a escravidão em Pernambuco. Em 1610, você teve multiplicação de engenhos pela costa brasileira, chegando a 400 engenhos. Lógico que dados é aquela coisa. A gente nunca tem certeza se foi exatamente isso ou não. Pode ter sido mais ou pode ter sido menos do que isso. No Nordeste, em 1612, você teve a reunificação do governo geral na Bahia. Novamente, você teve a divisão das sedes dos governos gerais. Essa divisão não deu certo e aí eles acabaram reunificando novamente na Bahia. E aí, nesse mesmo ano, você teve a construção do Forte de São Luís em Maranhão. Segundo o historiador Alfredo Boulos, o Forte foi construído por calvinistas franceses. Esses calvinistas franceses, eles criaram uma colônia francesa nessa região. Essa colônia se chamava França Equinocial. Essa colônia era uma colônia comercial, onde os calvinistas manifestariam interesse pelo açúcar nordestino. E aí, para estabelecer o Forte e a colônia, eles contaram tanto com o apoio do rei da França, quanto com o apoio dos tupinambás, dos indígenas tupinambás, que na época eram inimigos da coroa portuguesa. Por isso que os tupinambás se juntaram aos franceses na construção aí dessa colônia. Há três anos depois que eles construíram essa colônia, ou seja, em 1615, os lusos e espanhóis expulsaram os franceses. Vale lembrar, galera, que nessa época, a colônia era administrada por duas metrópoles unidas da Península Ibérica, Portugal e Espanha. E por isso que os lusos e os espanhóis se juntaram para derrotar os franceses e expulsar os franceses da França Equinocial. Enquanto isso, na região norte e nordeste, em 1616, você teve a criação do Forte do Presépio de Santa Maria do Belém. Esse forte foi localizado no Baía do Guajará e deveria proteger a Feliz Lusitânia. O que era a Feliz Lusitânia? A Feliz Lusitânia era o pequeno povoado português que deu origem à cidade de Belém, capital do Pará. Segundo Luís Amoretti, da ilha saíram várias expedições para explorar melhor e se fixar em alguns pontos até o Amazonas. Então, surgiram expedições de exploração do Amazonas. Em 1618 até 1620, você teve a segunda visitação do Santo Ofício no Brasil, que era liderado pelo licenciado Marcos Teixeira. Então, a primeira denunciação, a primeira visitação não foi o suficiente para poder dar conta de todas as denúncias e de todas as confissões. Você deveria ter uma segunda visitação da Inquisição aqui no Brasil. Em 1620, segundo Sônia Siqueira, citada por Ronaldo Vanfas, você tinha 27 senhores de engenho que eram cristãos novos, ou seja, judeus convertidos ao cristianismo. Esses senhores de engenho, cristãos novos, estavam aqui desde o século XVI. E eles habitavam tanto a Bahia quanto o Pernambuco. Na Bahia, os cristãos novos possuíam os mais variados ofícios. Eles eram tanto artesãos quanto pequenos lavradores e por aí vai. Porém, alguns possuíam posses e engenhos, chegando até mesmo a possuir escravizados e escravizadas. Eles chegavam aqui sem recursos, mas graças aos parentes que já moravam aqui, eles passavam a possuir recursos para poder se manter. Os cristãos novos, eles se acediam socialmente, adquirindo engenhos e escravizados. Se miscigenavam também com os nativos, criando raízes na organização social e política local. Essa miscigenação, galera, não precisa nem dizer por qual meio que se dava, né? Estupro. Em Pernambuco, os cristãos novos eram numerosos na questão da economia açucareira. Faziam mercadoria, traficavam escravizados e eram senhores de engenho. Então, vale lembrar que no norte ou nordeste, o desenvolvimento dessas capitanias, das capitanias de lá, de Pernambuco, da Bahia, acabaram se desenvolvendo graças também a presenças de escravizados que eram explorados pelos senhores de engenho, que em sua maioria eram cristãos novos e cristãs novas. Em 1621, você teve a criação do estado de Grão-Pará e Maranhão. Esse estado tinha a capital em São Luís, com o território que chegava até Amazonas, Roraima e Amapá. Era um estado independente do estado do Brasil e, portanto, se correspondia diretamente com a coroa. Ou seja, eles não precisavam se articular diretamente com o governador-geral da Bahia, onde se localizava o estado do Brasil. Eles se articulavam diretamente com a metrópole da colônia. Havia capitanias menores, como Xingu, por exemplo. Ou seja, capitanias menores faziam parte desse estado. O exemplo conhecido é o Xingu. Subxistiam também por meio de buscas de drogas do sertão e da pesca, além da agricultura de subsistência. Além disso, eles usufruíam de religiosos para a catequização dos indígenas. Eles utilizavam os indígenas como mão de obra no início e depois como ajudantes e povoadores. Então, no começo, você tinha indígenas tanto como mão de obra e depois eles seriam povoadores e ajudantes no desenvolvimento do estado de Grão-Pará e Maranhão. Além do desenvolvimento no norte e no nordeste da colônia, você também teve o desenvolvimento no sul das missões jesuíticas. O povoamento no sul se deu por meio dessas missões. Mas sobre isso nós vamos falar detalhadamente na próxima aula. E aí, gostaram? Espero que sim, que vocês tenham se sentido aí à vontade com mais uma troca de informações aí. E gostaríamos de agradecer aos apoiadores e as apoiadoras do nosso canal. Principalmente a apoiadora Rosane Leite, que nos prestou contribuição. Somos muito agradecidos pelo seu apoio, tá, Rosane? Seja muito bem-vinda, que essa seja a primeira de muitas contribuições aí para o nosso canal. Então é isso, galera. Espero encontrar vocês na nossa próxima aula. Beijos no coração e até a próxima. Tamo junto! Tchau!